Em julho nós mostramos a crueldade feita com um cachorro em Montes Claros. O animal foi achado dentro de um saco, todo sujo de piche, e ele foi tratado e ainda bem que recebeu uma casa nova. E essa semana um gatinho lá de Glaucilândia foi mutilado e a dona, é claro, ficou revoltada. Hoje começou uma série de eventos organizados pela UFMG e também ONGs que cuidam de animais na cidade. O objetivo é debater as políticas públicas para o setor. Indignação e revolta. É isso que a dona do Fred, esse gatinho de um ano, está sentindo. Ela conta que nessa semana o animal chegou na casa dela em Glaucilândia com a pata e o rabo decepados. Eu fiquei assustada de início, né? O sentimento de decepção, de revolta. Foi meio que um misto de aborrecimento, de raiva, de necessidade de que algo fosse feito para que fosse resolvido aquele problema, o dele naquele instante, que era o cuidado com o gato. Valquíria socorreu o bichinho e levou para essa clínica particular em Montes Claros. Ele chegou em estado grave, com os ferimentos bastante infeccionados. Pelo laudo do veterinário, o estado do animal é resultado de uma atitude covarde e desumana. Pelo aspecto da lesão, eu acredito que foi uma lâmina bem afiada que fez a amputação da pata dianteira do animal. E da cauda, a mesma coisa. Foi um golpe de lâmina. Uma pessoa que fez isso? Uma pessoa. Com certeza um golpe de facão ou de faca bem afiada. Os casos de maus tratos têm se repetido com mais frequência atualmente. Em julho, um cão foi abandonado em uma avenida da cidade e encontrado num saco cheio de piche, material usado para fazer asfalto. O bichinho ainda estava com um cordão apertado no pescoço. Outro problema é a população de cães de rua. Tem crescido. Hoje, segundo as ONGs de proteção animal, são cerca de 8 mil. A UFMG e ONGs da cidade estão preocupados com essa situação e organizaram uma audiência pública na Câmara de Vereadores para debater o tema, abrindo a programação da primeira semana municipal dos animais. Mas olha só, o plenário estava praticamente vazio. A organização convidou sociedade civil, representantes do centro de controle de zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde e os próprios parlamentares. Mas só um deles apareceu. Há uma outra reunião na Câmara Municipal discutindo sobre incentivos fiscais. Na Câmara Municipal, no prédio novo da Câmara. Nós estamos aqui no prédio antigo. Então, assim, pode ser que os vereadores estejam lá no outro prédio. Pode ser. Pode ser, porque afirmar realmente eu não posso. A ideia dessa audiência pública era para que a população fosse esclarecida a quem procurar de direito quando acontece uma situação dessa. E mais uma vez nós vamos sair daqui sem resposta nenhuma. Hugo é sociólogo e coordenou uma pesquisa em 48 cidades mineiras para diagnosticar as políticas públicas que são feitas pelos municípios e identificar as causas do crescimento da população de animais de rua. Nas periferias de Mons Clares é onde se encontra a maior quantidade de cães de rua. E feita a pesquisa com a população, o que a gente tem identificado é que como não existe um controle de natalidade desses cães, como não existe política de castração, aqueles animais que são domésticos, que têm os donos, esses animais eles se reproduzem e os donos têm um pouco de dó de matar ou de doar, etc. E acabam soltando a rua. Quando esse animal está incomodando na frente de uma casa, aí o pessoal procura as ONGs, procura a TV, coloca no Facebook, 1.200 pessoas curtem, é uma maravilha. Só que na hora de fazer alguma ação prática, de cobrar políticas públicas conscientes, como deve ser, infelizmente essas pessoas se omitem. Uma situação grave, né? A assessoria da Câmara Municipal informou que essa audiência não foi convocada pela Câmara e que não poderia responder pela ausência dos vereadores e que apenas cedeu o espaço para a realização do evento. Informou ainda que no mesmo horário, na sede da nova Câmara, estava sendo realizado um evento oficial, um seminário sobre incentivo fiscal. O Centro de Controle de Zoonoses informou que o município está se organizando para fazer um chamamento público para que o serviço de castração comece a ser realizado, mas não há previsão de data para o início.